Eu adoro fazer sexo oral, acho muito bom Eu também E eu gosto assim, eu gosto devagar Gosto de dar uma lambidinha assim e tal Uma lambidinha na cabeça Nossa idade De maior, já aguenta Dezenove, já aguenta Se não aguenta, por que vem? Deixa na minha dançar Mais brabo que eu sou malha sucessada Ainda tá pra nascer, bebeu Eu sou malha sucessada é o frente do YouTube, entendeu? Vou fazer um pedido pra tu novinha Vou fazer um pedido pra tu novinha E o peça, porra, filha da puta E o peça, porra, filha da puta Quem não fode chupa, quem não fode chupa Vira a cara na boca, elas falam que não machuca Quem não fode chupa, quem não fode chupa Vira a cara na boca, elas falam que não machuca Eu vou fode com você, fode com você Pra te enlouquecer, te encher de prazer Eu vou fode com você, fode com você Pra te enlouquecer, te encher de prazer O corpo mexe sozinho, o tambor não vai parar O corpo mexe sozinho, o tambor não vai parar É o bicho No escuro em você se solta No cara tá com vergonha Apaga a luz e toma Apaga a luz e toma Toma, 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 toma Toma, toma Olha ele Olha ele É ele mesmo É ninguém de Pó, verdade O HELIQUIA, HELIQUIA, meu parceirinho DJ POP, Andrade Aê otário, tu conhece o somalha sucessada? Ah, não conhece não? Então se liga, ele que é o pai da facção Vai, 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 toma Só dois pôs Na treta do Copa Andrade, hoje vai chover piranha Vai, 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 toma Só dois pôs Na treta do Copa Andrade, a novinha se assanha Vai, toma, vai, 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 toma Só dois pôs Vai, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Só dois pôs Amor, Amor, Amor Amor, Amor, Amor Amor, Amor 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 Uma piroca no cu 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 Uma piroca no cu